Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas e vai-nos do mal. Amém. Solicito a segunda secretária desta casa que faça a leitura da ata da sessão anterior, Divina Avelar. Boa noite a todos. Ata da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Charaguá, Estado de Goiás, em sua sede própria, aos 29 dias do mês de junho de 2021, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores sobre a presença do vereador Dud Bil, que, após confirmação de coro, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária e aceitou a justificativa de falta de Ed Zodair, Alcion e Werlon. Em seguida, solicitou ao nobre vereador Simval para que fizesse a leitura de uma passagem bíblica e ao vereador Betim a oração do Pai Nosso. Na sequência, o senhor presidente solicitou à vereadora Divina Avelar que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcos Piaba, que procedesse com a leitura da matéria constante do expediente. Foram lidos, projeto de lei número 008-21, autor, vereador Marcos Piaba, dispõe sobre a criação de ajuda de custo aos pacientes em tratamento de amodiálise fora do município de Jaraguá, Goiás, e da outras providências. Requerimento número 091-21, vereador Luiz Macaúba, requer que seja convidado o ex-presidente do Jaraguá Esporte Clube, senhor Miller Meira de Oliveira Brito, para prestar esclarecimentos acerca da prestação de contas dos recursos públicos repassados pelo município de Jaraguá no período do seu mandato. Requerimento número 092-21, vereador Betim, requer estudo de engenharia de tráfego para instalação de ondulações transversais, lombadas físicas na Rua das Camélias com a Rua das Begonhas, localizado no Jardim Anedite. Requerimento número 93-21, vereador Anderson Dossin, requer a adoção de providências voltadas para urgente manutenção de iluminação pública, pois muitas luzes instaladas nos postes de rede elétrica, por defeito, ficam ligadas acesas 24 horas, dia e noite, causando assim prejuízo aos cofres públicos, além de colaborar com o consumo inadequado de energia elétrica na pior crise hídrica brasileira dos últimos 90 anos. Moção de aplauso, vereador Betim, ao jovem Daniel Teixeira. Moção de aplauso, vereador Betim, ao vice-prefeito e atual secretário municipal de Finanças, senhor Leomar Abadia Cardoso da Silva. Após a leitura do expediente, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente. Ninguém manifestou. Em seguida, o senhor presidente declarou aberto o período do grande expediente. Em uso da palavra, o vereador Dossin falou sobre o seu requerimento, que pede providências quanto às luzes da iluminação pública, que muitas ficam ligadas no período do dia, fato esse que traz gastos desnecessários para o município. Inclusive hoje, notificou que devido ao baixo nível dos reservatórios, a energia elétrica irá encarecer de forma considerável. Falou também que foi dado início às ações para a recuperação da ponte do Rio das Almas, que liga Jaraguá, região de Bom Jesus. Registrou ainda a presteza da Secretaria de Saúde, que através do servidor Paulo, providenciou um atendimento emergente de um paciente, onde o mesmo foi encaminhado para Uruaçu. E hoje, o seu quadro de saúde encontra-se bem melhor devido a esta ação em tempo hábil. O vereador Dudbill saudou a todos, agradeceu ao prefeito Paulo Vítor e ao secretário de Saúde, Dr. Vanderbello, por terem empreendido ações no sentido de vacinar a todos os profissionais da imprensa, pois são pessoas que estão em contatos constantes com a população e, recentemente, temos visto pessoas jovens perdendo suas vidas para o Covid. E assim traz a alerta para que todos, independente de idade, devam manter os cuidados de prevenção e evitar todo tipo de aglomeração. Continuando, parabenizou o colega Dossin pela apresentação do requerimento, que pede providências quanto às luzes, que ficam ligadas durante todo o dia. Parabenizou também a superintendente da Cultura e o secretário Wesley da Indústria e Comércio, e também o secretário Nilvan Brás, por suas ações em conjunto, propiciando a restauração da Praça Santana, no centro da cidade. Parabenizou ainda o colega Betim pela apresentação de moção de aplausos ao jovem Daniel Teixeira, por seu êxito à banda militar, e ao vice-prefeito Leomar, por suas ações de zelo e dedicação para com as finanças do município. O vereador Marcos Pia, bem uso da palavra, falou sobre o projeto de lei de sua autoria, apresentado hoje, que pede ajuda de custo para os pacientes que fazem hemodiálise, argumentando que esta ajuda será fundamental para essas pessoas que possam fazer um lanche após os procedimentos da modiálise. Notificou que hoje recebeu em seu gabinete o senhor Guilherme, que é assessor do deputado Lucas Calil, e que oportunamente foi informado que o mesmo destinará ajudas para nosso município. Finalizando, agradeceu o empenho e dedicação dos servidores da saúde. O vereador Simval Félix, em uso da palavra, endossou as palavras do colega Docim sobre a alerta das lâmpadas ligadas durante o dia, onde os assessores dessas lâmpadas precisam ser substituídos, pois tem causado um gasto desnecessário. Falou também ser muito louvável a ideia trazida pelo colega Piaba sobre a criação de uma ajuda de custo por parte do município, destinada aos pacientes em tratamento de hemodiálise, durante as respectivas viagens. Finalizando, o vereador notificou que a deputada Magda Mofato está disponibilizando recursos para a aquisição de uma van, que será usada no transporte de agentes de edemias de nossa cidade. Registrou ainda a sua gratidão pelas ações da deputada Magda Mofato, que sempre está ajudando a nossa comunidade com emendas parlamentares. O vereador Vinícius Leite, em uso da palavra, registrou seus pêsames aos familiares do senhor Matheus Pereira, que foi vítima fatal do Covid, e seus filhos são seus alunos, e esse passamento deixou um grande lacuna em nossa comunidade. Continuando, agradeceu ao senhor Valdeni, superintendente municipal de trânsito, e ao prefeito Paulo Vitor pela realização de ações de redução de velocidade na Avenida Bernardo Saião, atendendo um requerimento de sua propositura. Agradeceu também ao secretário de Saúde, Dr. Vanderbello, e seus funcionários pelo trabalho zeloso que vem realizando na pasta. Finalizando, falou que no mês Vindouro será comemorado o aniversário da nossa cidade, e a Secretaria de Esporte irá realizar algumas atividades esportivas, alusivas ao aniversário de Jaraguá, mas irão manter todos os cuidados recomendados de prevenção à Covid. O vereador Betinha, em sua fala, fez comentários sobre a moção de aplauso apresentada ao vice-prefeito e secretário de Finanças, senhor Léo Mar, que tem empreendido ações enérgicas e pontuais, trazendo ao município a condição de ediplente, e também ao jovem Daniel Teixeira, terceiro sargento da Marinha do Brasil, que embora seja de origem humilde, mas a sua dedicação fez a diferença alcançada, seus objetivos profissionais, e trazendo assim exemplo para a juventude jaraguense. Citou que o Restaurante do Bem aumentou o número de marmitas distribuídas à nossa comunidade, atendendo assim o requerimento de sua propositura, e que mesmo com esse aumento ainda não foi o suficiente. A vereadora Ana Carla parabenizou a Secretaria de Educação pelo lançamento do projeto Crescer Saudável, projeto este que teve boa acolhida pelas famílias dos alunos. Fez comentários sobre o projeto de lei de propositura do colega Vinícius Leite, que reconhece Jaraguá como a capital do ciclismo e também institui o Dia do Ciclista no município, e conclamou a todos os colegas membros das comissões técnicas para que possam emitir o parecer em conjunto ao referido projeto, para que o mesmo seja transformado em lei, por ocasião do aniversário da cidade. Assim, darão um presente de reconhecimento aos nossos ciclistas e simpatizantes desse esporte. Não havendo mais manifestação, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Foram lidos requerimento número 086, barra 21. Vereador Dudbil requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine a ação conjunta das Secretarias de Infraestrutura Urbana e Rural, no sentido que seja realizado em caráter de urgência. O recolhimento de entulhos, manutenção de ruas e de rede de iluminação pública no distrito de Vila Aparecida, conforme especifica. Requerimento número 087, barra 21. Vereador Eliezer Gonçalves de Oliveira, solicita o chefe do Poder Executivo Municipal que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana a restauração do trecho não pavimentado e imediata construção de galerias na rua Coronel Luiz de Sá, quadra 38, localizada no setor Anedite, neste município. Requerimento número 088, barra 21. Vereador Eliezer Gonçalves de Oliveira, solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana a construção de quebra-molas ao redutor de velocidade em rua que especifica, localizada no setor oeste, neste município. Requerimento número 089, barra 21. Vereador Odair da Visada e Simval da Ambulância, requer ações para implementação de containers na entrada do setor de chácaras, fazenda capivara, visando a correta acomodação de lixos e a preservação do meio ambiente e da saúde pública. Requerimento número 090, barra 21. Vereador Anderson Dossin, requer ações para implementação de serviços de encascalhamento e limpeza urbana na Rua das Papoulas, no setor Anedite. Moção de pesar, vereadores do Dibiu e Anderson Dossin, aos familiares do senhor Jovair da Silva Santos. Moção de pesar, vereadores do Dibiu e Anderson Dossin, aos familiares do soldado José Wilton Passos, colocados em discussão e votação única, foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente declarou aberto o período das explicações pessoais. Ninguém manifestou. Não havendo mais manifestação, o senhor presidente procedeu com a chamada aos senhores vereadores, onde todos se faziam presentes. Em seguida, o senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária, convocando outra para o dia 6 de julho de 2021, às 20 horas, e mandou que se fizesse o encerramento da ata, que depois de lida e achada, conforme vai pela mesa, diretora assinada. Encerrado, senhor presidente. Senhores vereadores, coloquem em discussão e votação a ata da sessão anterior. O que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Caso contrário, manifeste-se de pé. Solicito ao primeiro secretário, Marcos Piava, que faça a leitura do expediente. Boa noite, o expediente do dia. Requerimento número 094, barra 21, vereador Zana Carles, em volta da ambulância, solicita encaminhamento e requerimento ao secretário municipal de saúde, solicitando que seja reservado o percentual de 10% de todas as doses da vacina de imunização da Covid-19 recebidas pelo município de Jeraguá para aplicação em grupos específicos, como Lactantes, Garim e profissionais da imprensa. Moção de aplauso, vereador Eduardo Dudbio, ao PM Charles Raniel Santos de Oliveira, Cabo Raniel. Expediente do dia. Senhores vereadores, agora entraremos no pequeno expediente e cada um dos senhores dispõe de cinco minutos para falar da matéria apresentada. E a palavra está franqueada aos senhores. Presidente. Palavra com a excelentíssima vereadora Carlinha. Falando sobre as matérias apresentadas, só um esclarecimento, hoje nós, eu e o meu ilustre colega vereador Simval, fizemos aí um requerimento para que seja reservado, assim como aconteceu já através de recomendação do próprio Estado de Goiás, o percentual de 10% das vacinas recebidas aí pelo município para aplicação em alguns grupos específicos. E aqui mencionamos as lactantes, os garis e profissionais da imprensa. Os profissionais da imprensa, graças a Deus, já receberam aí a dose da vacina. Então, ressalto que esse requerimento, com relação em especial às lactantes, eles dizem respeito a uma imunização, segundo estudos, dupla, visto que as mães que amamentam nesse contexto de imunização também estariam imunizando seus bebês. É isso, obrigada. E a palavra está franqueada aos senhores, senhoras que ainda não fizeram uso da palavra, que queiram fazer. Qual a palavra? A palavra franqueada com o excelentíssimo vereador Marcos Piaba. No dia 24, Carlinha, do novo colega, o governador anunciou que 10% das vacinas destinadas naquele lote, elas seriam destinadas à imprensa, aos garis, às lactantes. Só que até agora não chegou nenhuma norma técnica da secretaria para nós, para que sejam realizadas essas vacinas. Então, nós estamos esperando essa norma técnica. Eu não sei se foi isso que você falou, que eu não escutei. A gente está esperando. E agora já foi... As puérperas, são aí até oito semanas após o nascimento, elas são liberadas da vacina coronavíaca. Conceito? Eu pedi a parte só para frisar que se chegaram ou não, eu, de fato, desconheço por uma questão de datas. Mas, essa reserva já foi feita com relação, inclusive, aos profissionais de imprensa. E trata-se de algo que ocorreu na mesma ocasião. Então, por isso, do pedido para as lactantes, que são as mães que amamentam, não me refiro às puérperas, nesse caso, mas as lactantes e o que tem ocorrido, a exemplo de Goiânia e várias outras cidades do estado de Goiás, são as vacinas estarem destinadas às lactantes com até, com os bebês com até um ano de idade. Obrigada. Onde é o tom? E a palavra está franqueada aos senhores vereadores que não fez uso da palavra. Matéria apresentada. Matéria apresentada. Não tendo ninguém que queira fazer uso da palavra, agora entraremos no grande expediente. Cada um dos senhores dispõe de dez minutos pela ordem, presidente, para tratar de assuntos de interesse público. E a palavra está franqueada ao excelentíssimo vereador do Dibiu. Dez minutos, assunto de interesse público. Permissão, presidente, para retirar a máscara? Olha, eu quero, em primeiro lugar, aqui, cumprimentar a mesa diretora em nome do Marcos Piaba. Em nome dele, eu cumprimento todos os vereadores, cumprimentar o doutor Marcos, o Adão, Barão, todos os funcionários aqui dessa casa, o Espírito está aqui ajudando. Cumprimentar a imprensa de Jaraguá, meus parceiros, Harilton, do Folha de Jaraguá, o Hélito Marques, Portal do Vale, Isaías, Jaraguá Notícias, Canal 7, Gabriel, o rapaz que o representa aqui. Quero cumprimentar a Rádio Cidade, em nome do meu amigo Wesley Andrade, amigo particular. Olha, eu quero aqui já começar a minha fala, vai ser um pouco polêmica hoje, mas primeiro eu quero fazer aqui os agradecimentos e os elogios que a gente tem que fazer também, a gente tem que reconhecer o trabalho, o trabalho que está sendo feito naquela ponte lá do Bom Jesus, estive lá junto com o vereador Docinho, na oportunidade o Betinho foi conosco também, onde um trabalho maravilhoso ali está acontecendo. O Gaspar teve um probleminha com a madeira lá, acredito que vai dar até um atraso na obra, porque a madeira parece que não deu certo, eles estão retirando outras, só que lá tem trafegável, lá não está passando, viu gente, tem que passar na BR-070, lá no Toninho Lermo, vi até uma publicação do Docinho que eles estão fazendo o patrulhamento ali de galhos. Ah, outra coisa, eu e o vereador Alcião vamos fazer também um requerimento na próxima sessão, não é vereador? Dois quebra-molas lá no distrito de Artulândia procurar o vereador que é de lá, mora lá, me procurou também, a gente vai fazer em conjunto esse requerimento para os moradores aí da Artulândia na próxima sessão. Quero também parabenizar aqui o prefeito, o secretário Nilvan Brás da Infraestrutura que terminou o mutirão aqui em Jaraguá, mutirão de qualidade, retiraram em toneladas e toneladas de lixos aqui na cidade e agradecê-lo também pelo requerimento atendido lá no distrito de Vila Aparecida, que ele me falou que já fez o trabalho lá em Vila Aparecida, é isso aí, acontecendo, nós estamos aqui para agradecer, ao mesmo tempo, é claro, o trabalho do vereador é cobrar, mas quando a coisa está acontecendo, eu reconheço, nós temos aqui que agradecer mesmo. E também, sobre a licitação da pavimentação das redes pluviais da travessia do sertório, eu fiquei muito feliz, uma empresa de Jaraguá venceu essa licitação e, se Deus quiser, breve aí, tomara que o prefeito assine logo esse contrato para finalizar aí esse problema que há muito tempo vem aqui em Jaraguá, que é essa passagem lá do sertório, foi um problema jurídico, problema de justiça, mas, graças a Deus, isso aí está sanado. Também parabenizar aqui o governador Ronaldo Caiado que doou para Jaraguá um ônibus, até o secretário Leirson Cordeiro foi o próprio que foi a Goiânia e recebeu esse ônibus aqui para a cidade de Jaraguá. Outra coisa, eu quero aqui também, senhores vereadores, deixar minha moção de aplauso junto com vocês ao policial Cabo Raniel da Polícia Militar de Jaraguá. Para quem não sabe, o Raniel hoje não está mais lotado em Jaraguá, ele está lotado lá na cidade de Goianese, ele está trabalhando lá com o meu amigo Major Eric, não faz mais parte do quadro da Polícia de Jaraguá e é um cara que merece o nosso reconhecimento, o nosso aplauso, porque ele fez um trabalho excelente aqui, já tem mais de vinte e tantos anos da Polícia, só em Jaraguá há 16 anos que esse homem estava aqui lutando até para nos proteger. Então, merecido, é um amigo meu, é um cara diferenciado, um cara que você ligar para ele hoje, ele te ajuda de qualquer forma, pode ser com a farda ou sem a farda. Parabéns, Raniel, essa moção de aplausos aqui, eu tenho certeza que nossos colegas todos aqui, eles apoiam. Outra coisa, eu também quero, antes de entrar na polêmica, deixar aqui meus sentimentos a todos que faleceram recentemente, pessoas jovens, com Covid-19, realmente está perigoso, tenho informações de muitas pessoas que estão entubadas desde Jaraguá, lá em Goianésia, passando mal, e nós tivemos muitas pessoas aqui em Jaraguá que perderam a vida. Teve uma outra pessoa também que é de Jaraguá, mas estava morando em Brasília, eu quero deixar os sentimentos aqui, a família do Sr. Paulo Roberto Machado, jaraguense, irmão da Dona Dina, Dona Dina ali da Rua das Flores, ela é sogra, inclusive, do Jaime do Hotel, também é tio do secretário de Saúde, Vander Belo, ele é irmão da mãe do Dr. Vander Belo, teve um infarto lá em Brasília, fica aqui meus sentimentos para essa família. e também Itaguaru, o vereador, meu amigo, amigo de todos aqui também, um grande vereador, o Zudimar, que infelizmente é um colega também vereador de outra cidade, que sofreu esse trágico acidente aí nesse final de semana, aonde, inclusive, eu dei essa notícia aqui junto com os meninos da mídia, lamentável, viu gente? Outra coisa, eu quero falar sobre a dívida da Saneago, porque na gestão passada eles sempre falaram que a casa estava arrumada, que o Ival deixou muitas dívidas, que o Lineu deixou muitas dívidas e que ele estava pagando tudo, mas e essa dívida que ele deixou aqui? Eu gostaria de uma explicação, um bilhão R$ 572 mil que chegou lá no gabinete do prefeito Paulo Vitor. Duas coisas que eu achei errado, uma foi a Saneago de não ter cortado a água para obrigar a prefeitura na época a pagar, deixou correr e essa dívida hoje chegou, gente, está lá, tem o PDF, pode entrar lá, R$ 1.572.000 chegou essa dívida hoje na prefeitura. O Paulo Vitor não gosta de falar que ele disse que rola para frente, vamos para frente, mas tem que mostrar para a sociedade de Jaraguá também, não é verdade? Falava-se tanto que Jaraguá estava arrumado, que a casa estava arrumada, e aí? Que casa arrumada é essa? Nunca pagou uma água, um talão de água de nenhum órgão público aqui da cidade de Jaraguá, vocês sabiam disso? Isso pode refletir futuramente, até em pagamentos de funcionários que retirar R$ 1.572.000 R$ 1.000,00. Uma dívida dessa? Eu fiz questão até de falar com o Ival, perguntei ao Ival, você deixou dívida para ele nesse sentido? Ele disse que não, você pagava, é prioridade de energia e água. Concedo, concedo, vereador. Isso me preocupa muito, porque muito provavelmente o município está sem certidões, inclusive, para receber verbas públicas em razão dessa dívida. nós precisamos inclusive fazer esse levantamento para saber se de fato isso está acontecendo. Creio eu que a procuradoria do município já deve estar se mobilizando no sentido de tentar reverter essa situação, porque isso é muito grave. É muito grave, gente, é R$ 1.572.000,00. Sempre falavam, a casa está arrumada, está tudo organizado. Pelo amor de Deus, eu fico triste com uma situação como essa. Se alguém não tem coragem de falar, eu tenho coragem até de publicar como eu publiquei nas redes sociais. Tanto é que eu publicava as matérias que eles mandavam para mim também da gestão passada e a qual ele falava que tinha dívidas. A gente publicava também. Nós temos que ser realmente assim, mostrar para o povo, mostrar para a população. Outra coisa, em relação a essa auditoria, gente, tem muita gente cobrando de mim na rua. Uai, Dute, a Câmara Municipal vai ficar omissa em relação à auditoria? O que está acontecendo? Calar a boca dos vereadores? Falei, de forma alguma. O problema, gente, eu explico para eles lá fora, é o seguinte, nós estamos estudando, nós estamos estudando aí, não pode chegar simplesmente, pegar o papel aqui e falar nada não. Porque a gente tem que ler direitinho para saber realmente o que está acontecendo. E eu estou pronto, senhores vereadores. Na hora que vocês quiserem, nós vamos começar aí, sei lá, formar comissões para a gente investigar. O que adianta? O prefeito gastar mais de 400 mil reais nessa auditoria? e a Câmara não ficar calada em relação a isso? Nós não podemos ficar calados. Nós temos que mostrar para a sociedade. Se não tem nada a dever, nós vamos publicar, ó, tranquilo, aquilo está normal. Agora, se tem alguma coisa errada, nós temos que mostrar para a sociedade de Jaraguá. Eu esperaria também o Ministério Público de Jaraguá lá. Se o doutor Everald estivesse aqui, eu acho que seria diferente. Eu não sei o que está acontecendo lá. Depois eu quero ir lá no fórum para saber se realmente os promotores estão investigando isso. Que a gente tem que cobrar. O povo tem que mostrar clareza. Ah, mas... Não, vereador não pode ficar omisso nisso. Nós temos que mostrar para a sociedade realmente o que está acontecendo, o que é aquilo que o Paulo Vitor mandou para nós aqui. Eu acho que o vereador Docinho já está até com documentos. Eu entendo os nobres vereadores aqui, porque a gente tem que ler. A gente tem que ler primeiro antes de falar alguma coisa aqui. Só que não podemos ficar omissos em relação a isso. Eu não estou falando aqui que o vereador está omisso, não. Só que nós não podemos deixar isso passar em brancos. Senão fica ruim para nós, né? Porque o vereador foi eleito é para isso. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. E a palavra continua franqueada, tratada de assuntos de interesse público. Dez minutos. Pela ordem. Palavra com a excelentíssima vereadora Carlinha. Dez minutos. E já vou aproveitar o embalo. Bom, com relação à auditoria, eu, em defesa dessa casa, já quero deixar uma situação muito bem clara. Vou falar tecnicamente. O poder postulatório para tomar qualquer tipo de providência com relação ao que se foi levantado, ele é ou do Ministério Público ou do Executivo. Estou aqui acompanhado do procurador desta casa e, como bacharel em Direito e advogada, posso dizer dessa forma. Concede uma parte? Então, por que o prefeito mandou para a casa? Está nas mãos dos vereadores. O senhor poderia explicar isso para nós? Vereador, então, não pode, nesse caso, fiscalizar isso, não? O que nós podemos é formar uma comissão que apontaria o que, de fato, já está apontado através do relatório da própria auditoria. e eu posso adiantar que é do meu conhecimento que foi entregue, até porque foi publicado nas redes sociais, esse relatório foi entregue nas mãos das autoridades, inclusive do Ministério Público, delegado de polícia. Eu estou falando isso em defesa desta casa, no sentido de que, como o vereador colocou, algumas pessoas estão cobrando e dizendo que nós estamos sendo omissos. o que nós podemos fazer nesse momento é uma comissão investigativa para apontar o que já está levantado. Então, eu, inclusive, tive o cuidado, já li o relatório da auditoria, de tomar providências no sentido de saber do executivo que tem o poder postulatório se as medidas já foram tomadas. E essa informação me foi repassada e assim também como publicada nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Araguaia. Então, os relatórios estão nas mãos também das autoridades a quem cabe o dever de tomar as iniciativas, assim como o executivo, segundo o que me foi repassado, também prepara algumas ações nesse sentido com base nos levantamentos que aconteceram. Bom, eu queria aqui também esclarecer, ou melhor, tornar público, em especial, falar aqui, hoje, direcionado para as mulheres de Jaraguá, nós, há algumas sessões, há duas sessões, aprovamos aqui um projeto de resolução nesta casa que criou a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Jaraguá. e hoje, na companhia da minha nobre colega, ilustre vereadora Divina Velar, nós estivemos com a Procuradora da Câmara Federal em Brasília, já nos preparando para a implementação, temos o apoio do presidente dessa casa, dos demais vereadores, e estamos nos preparando para a implementação da Procuradoria da Mulher nesta casa, nesta Câmara Municipal. esse projeto visa, em especial, a proteção da mulher que está em situação de violência, também o estímulo às mulheres na participação na política, além de tantas outras, servimos aí como, vamos trabalhar como uma rede de proteção contra a violência mesmo, uma rede de proteção em prol da mulher que é vítima de violência, e quero dizer para vocês que muito em breve várias novidades virão e estamos trabalhando e continuaremos na defesa dos interesses das mulheres, mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser estar, é onde ela quer estar. Quero aqui também parabenizar o secretário Nilvan Bras, o prefeito municipal, que encerraram aí o mutirão, deram uma cara nova já para a cidade e estão a todo vapor trabalhando e continuando com a manutenção dos trabalhos para que a cidade permaneça em bom estado. Hoje mesmo, pude perceber aí em vários bairros a operação Tapa Buracos que continua, então, é muito bom saber que a cidade está sendo cuidada e muito bem cuidada conforme temos visto, acho que isso a população toda tem visto. muito boa noite a todos, eu comecei um pouco empolgada e não cumprimentei, peço perdão, cumprimento a todos vocês, meus nobres colegas e a cada um dos cidadãos que estão nos ouvindo e a imprensa que permite que essa sessão chegue até você de forma transparente. Muito obrigada, boa noite. Palavra da excelentíssima vereadora Carlinha e nesse momento eu convido o excelentíssimo vereador Dud Bil para assumir a cadeira da presidência e após eu fazer o uso da palavra o excelentíssimo vereador Ducin com a palavra. Com a palavra senhor presidente Obrigado. Quero aqui cumprimentar o presidente exercício Dud Bil em nome do excelentíssimo vereador Ducin eu cumprimento a todos os pares, colegas, vereadores dessa casa. Quero aqui poder cumprimentar a imprensa escrita, a imprensa falada em nome do Harildo, Harildo Amaceno, Folha de Jaraguá, o Elton Marques, Portal do Vale, quer poder cumprimentar o Isaías também em Jaraguá Notícias sempre presente aqui nos trabalhos desta casa também. Quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham aqui, sempre os trabalhos do Poder Legislativo em Jaraguá. Quero aqui poder iniciar minha fala para benizar o trabalho de hoje, da visita de hoje da excelentíssima vereadora Carlinha com a excelentíssima vereadora Divina Brasília. Tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para Jaraguá essa visita de hoje. Senhores vereadores, quero poder iniciar minha fala também para poder falar do dia de ontem. Ontem fui à Goiânia e estive falando com o nosso ex-deputado federal que é o Alexandre Baldi, reunião com ele, juntamente com o nosso deputado federal Adriano Baldi, tratando de vários assuntos importantes concernentes ao nosso município, e da qual, por exemplo, ele já marcou que no dia da semana que vem, era para ter vindo essa semana, mas semana que vem vai estar presente em Jaraguá para poder falar dos benefícios que vai chegar a Jaraguá, que vai chegar à população de Jaraguá, que tudo isso eu quero dizer à população de Jaraguá e à população de Jaraguá pode ter certeza que é em reconhecimento da votação que ele teve em Jaraguá também e agradecer a toda a população e agradecer ao deputado, agradecer ao Alexandre Baldi também, trabalhando junto de forma que vamos aí trabalhando em prol de Jaraguá para que realmente o progresso cada dia possa estar melhorando cada dia mais ao nosso município. E quero também poder falar nesta noite sobre um assunto da qual já foi falado aqui, já foi debatido, da qual coloquei um requerimento aqui também nesta casa, foi aprovado por todos os pares, colegas vereadores, e esse requerimento da qual foi eu e o excelentíssimo vereador Simval, que é referente ao container ali da capivara, nós podemos ver e deparar ali naquela mata ali a situação que está ali, tanto lixo, tanto sacola da qual está sendo jogado ali. Eu quero pedir ao prefeito Paulo Vítor, pedir ao secretário Nilvan Brás, da qual, se não der para colocar ali, até lá na capivara, lá naquela entrada, lá em cima, o container, que possa ser colocado um container aqui na entrada, na saída para a capivara, ali próximo àquele campinho ali, a BR-153, de forma que vai estar sendo jogado todos os lixos ali, e eu tenho a plena certeza que todos os moradores ali da capivara, da mesma forma que eles traziam o lixo, jogavam ali no container, vereador Coró, na mata, eles vão trazer também e jogar no container, na saída para a capivara, de forma que vai preservar a natureza, o meio ambiente ali, porque da forma que está ali, nós não podemos aceitar, e tenho certeza também que o poder público, o município também, sobrecai ao município, de forma, então quero pedir ao secretário que possa rever essas questões juntamente com o nosso prefeito Paulo Vitor, essa questão da capivara, de forma que vai sofrer danos a toda a nossa população. E outra questão que eu quero poder falar nesta noite aqui, é sobre a questão de dois quebra-mola que foi feito, que foi feito ali na avenida Coronel Tubertino Rios, ali próximo à rotatória no setor aeroporto, vereador Oceão. Gente, nós já debatemos nesta casa aqui antes, nós já falamos aqui nesta casa antes, que quebra-mola tem tamanho, tem padrão, e quebra-mola geralmente é feito e colocado uma sinalização adequada, de forma que no local daquele ali, da forma que foi feito aquele quebra-mola ali, aqueles dois quebra-mola, está fora do padrão, até em questão da sinalização, num local daquela ali de avenida, tem que colocar a placa ali, uma placa grande, quebra-mola 100 metros, quebra-mola a 50 metros, e assim ser feito. Agora, daquela forma, tem um quebra-mola ali, e a placa está em cima, e uma placa pequena, de forma que da qual só nesse final de semana aí, umas quatro pessoas me ligou cobrando essa questão, que caiu, que arranhou, que estragou a moto, então quebra-mola daquele jeito ali, nós temos que mandar arrancar no nosso município, quebra-mola daquele jeito, nós não podemos aceitar machucando as pessoas do nosso município, sem sinalização horizontal, vertical, só uma faixa branca, da qual muita gente não sabe nem daquele quebra-mola ali, coloca um quebra-mola daqui para lá e outro de lá para cá, para evitar acidente ali na rotatória, vai causar mais acidente, SMT, superintendente, dá uma olhada nisso para nós, são coisas que eu, toda hora, estou recebendo mensagem, hoje eu já recebi umas cinco mensagens, ontem eu já recebi ligação, pessoas que caíram lá de moto, que machucou, então, nós somos vereadores para poder falar a verdade e elogiar aquilo que tem que elogiar, mas aquilo que nós temos que cobrar, nós temos que cobrar sim, eu quero pedir aqui ao Galinha ali, que é o superintendente da secretaria, que possa ver essa questão, colocar umas placas adequadas, colocar a sinalização da forma correta, daquela forma não está correto, o tamanho do quebra-mola é diferente, eu quero até falar para ele, que foi pedido os quebra-mola e alguns pontos estratégicos de grande risco, de grandes problemas, de grande necessidade aqui nesta casa, que até eu, o vereador Alcion, para o Dema da Mata, olha aquele Dema da Mata ali, final de semana, a velocidade que os caras descem ali, então, até hoje não foi feito esse quebra-mola ali, e foi fazer quebra-mola em um lugar que às vezes daquela forma não resolve, quer pedir que seja atendido o nosso pedido, quero aqui dizer novamente ao secretário do Desenvolvimento Urbano também, eu estou aguardando a todos os pedidos, a todos os requerimentos que até hoje que eu reclamei aqui nesta casa, todos os vereadores é conhecedor e sabe muito bem que eu estou aguardando que o secretário, nosso companheiro, vereador, Nilvan Brás, possa nos atender também, porque daqueles requerimentos que eu fiz, até hoje não fui atendido de nenhum, nenhum, e eu estou aguardando para poder agradecer também, porque a gente tem que cobrar, temos que elogiar também, mas os meus requerimentos que eu fiz nesta casa aqui, contando de Mirilândia, até hoje não fui atendido com nenhum outro, então espero que o secretário agora que terminou o mutirão possa nos atender, possa atender a todos os vereadores, eu falo isso aqui como vereador-presidente e cobrando a todos os requerimentos de todos os vereadores que fez aqui também, que ainda não foi atendido, que possa atender o pedido dos vereadores desta casa. e outra questão que eu quero poder falar aqui também, neste sábado, por volta das um e meia da tarde, na GO 154, que liga a Itaguaru a Uruana, nós perdemos um grande amigo, um grande companheiro do poder legislativo de Itaguaru, Zudimar, Zudimar, sempre foi um vereador amigo, companheiro de todos, popular, um vereador sempre prestativo à população, que veio aí a óbito naquele acidente que teve ali por volta de um e meia, da qual seu sepultamento foi no domingo, por volta das dez e meia da manhã, a população de Itaguaru perdeu um vereador atuante, um vereador que sempre lutou por Itaguaru e amigo de todos os pares e colegas do poder legislativo do estado de Goiás. Quero aqui deixar meus sentimentos à família do Zudimar, a todos companheiros, porque sabemos que realmente perdemos um grande companheiro, um grande guerreiro, que Deus possa dar força ali para toda a família. E deixo aqui um abraço do vereador Adair Dovisado a toda a população de Jaraguá. e estamos aqui para poder somar, para poder lutar e fazer a diferença no poder legislativo, vereador Coró. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Palavra com o excelentíssimo vereador do Sim. Dez minutos no grande expediente de interesse público. Boa noite, nobres colegas, boa noite, presidente Adair Dovisado. Em nome do senhor, cumprimento a todos nossos colegas vereadores. em nome do Elton Marques, cumprimento a imprensa, escrita, falada, o qual leva a transparência à casa de cada um jaraguense, o que nos puseram aqui com a confiança de levarmos transparência e honestidade. Nessa noite de hoje, presidente, eu venho parabenizar o secretário Gaspar, o qual, essa semana, eu tive o prazer de estar com ele em várias situações, em várias estradas da zona rural, em várias pontes. A ponte de Bom Jesus, aquela ponte que há muitos anos não se poderia passar caminhão de grande peso ali, atrapalhando todos os produtores rurais daquela região, até que, enfim, não se tomou uma decisão de fazer uma reforma nela ali, uma reforma grande, praticamente uma reconstrução do assoalho dela e as vigas delas estão boas, umas vigas há muitos anos feitas, mas de concreto, um serviço de primeira qualidade. Parabéns, Gaspar, parabéns, toda a equipe do Reizinho, pelo belo trabalho que estão levando aos produtores rurais. Agradecer também ao secretário de Infraestrutura Urbana, Nilvan Brás, eu estou com um requerimento aqui nessa casa, hoje entra na segunda votação, sobre as lâmpadas acesas que estão no nosso município, centenas, talvez milhares de lâmpadas, em plenas a maior crise hídrica que estamos vivendo há mais de 90 anos no nosso país, presidente. Então, um caso seríssimo, um caso de desperdício de energia elétrica, os reservatórios nossos nunca tiveram tão baixos como estão há vários anos e eu tive em conversa esse final de semana com o braço direito do Nilvan lá, o Marquinho, o seu funcionário, e relatou que os relés já foram comprados uma parte, eu creio que, claro que não todas, porque são muitas lâmpadas, mas que esse trabalho de apagar essas lâmpadas já está sendo feito. O secretário Nilvan Brás já tinha me relatado também anteriormente, docinho, nós vamos fazer esse trabalho, nós estamos muito preocupados com isso, então, parabéns, secretário, ao meu ver, o estatuante, com o respaldo do prefeito, é claro, estendo os parabéns ao prefeito. Obrigado, Tive uma reunião, presidente, no dia de ontem, com o prefeito Paulo Vitor, uma reunião muito produtiva, algumas decisões que eu precisava da palavra dele, para a gente dar andamento em algumas coisas, ele sempre como centrado, direto, não rodeia toco, tivemos uma reunião muito produtiva. Uma delas, nós tomamos uma decisão ontem em conjunto com a empresa Enel, que nos envia enrolando, não só enrolando o prefeito e nós vereadores, como enrolando todos os produtores rurais do nosso município há vários anos. Ontem, tomamos a decisão de dar uma entrada com ação, com ação judicial, contra a empresa. Hoje, já estive em conversa com o doutor Marcos Flávio, já estive em conversa a pedido do prefeito com o doutor Fabrício Belo. Nós vamos aí com o doutor Marcos com o doutor Fabrício Belo. Durante essa semana ainda, o doutor Marcos Flávio fez o compromisso comigo, nós vamos ver qual a melhor forma de entrar com essa ação defendendo centenas de produtores rurais, com os quais estão a ver navios há vários anos. Tivemos também, há vários meses, eu acho que não só eu, como vários vereadores aí, eu inventando cobranças, presidente, dos funcionários da gestão passada que trabalharam no mês de dezembro e até hoje, alguns ainda sem receber. E levei essa cobrança ontem ao prefeito e ele me relatou e me provou que já está sendo pago. Não pagou todos ainda, mas me mostrou uma quantidade que já foi pago e me mostrou que está sendo pago. Então, agradecer ele, porque o funcionário que trabalhou não trabalhou para o ex-prefeito de Zilomar, trabalhou sim para o município de Jaraguá. Então, o gestor que entrou no lugar do ex-prefeito tem que fazer esse pagamento, os funcionários merecem receber, trabalharam, então tem que receber. Ele mostrou para mim que está sendo feito esse pagamento, então, eu deixo aqui o agradecimento do vereador Dossin por esses funcionários que ficaram sem receber e pelos que ainda vão receber. Também, mais uma pauta da reunião com ele sobre o maquinário da agricultura, presidente, que eu venho cobrando aqui há vários meses. O produtor rural, esse ano ainda, ele teve muito pouca resposta da Secretaria da Agricultura, mas sempre era falado que os maquinários estavam no mutirão. a gente entendeu, eu venho explicando aos produtores rurais que não estão tendo seu caminhão de calcário, que não estão tendo uma reta escavadeira para furar seu posto de peixe, seu tanque de peixe, eu venho explicando. O mutirão acabou na sexta-feira e o prefeito Paulo Vitor me deu a palavra no dia de ontem dentro do seu gabinete que esses maquinários irão retornar para a agricultura, o caminhão, não só o caminhão como a reta escavadeira, para que o secretário André possa atender esses produtores rurais, que até hoje também não estão tendo respaldo da Secretaria da Agricultura. O município de Jaraguá não consiste só em zona urbana, consiste também em zona rural, então não podemos esquecer a zona rural. Quero aqui também falar, vereador do Dibio, sobre a auditoria. Eu falo por mim e também quero ter a liberdade de falar por todos os vereadores da nossa bancada. Nós não estamos aqui também para cobertar erro de ninguém, de gestor passado, embora que nós somos da base aliada dele. Não estamos aqui para cobertar erro de ninguém. Também queremos esclarecimentos, já que o prefeito fez auditoria, gastou um alto dinheiro com essa auditoria, já foi entregue na mão do Ministério Público, já foi entregue na mão do delegado de polícia. Também queremos saber. Não é porque somos da base do ex-prefeito que vamos tampar o sol com a peneira. Não é, vereador Alcion? Se estiver alguma coisa errada, nós também, presidente Adair, queremos saber. Não é porque somos da base do antigo governo que vamos tampar o erro. Não estamos aqui para tampar o erro. Essas são minhas palavras de hoje. Fica aqui uma boa noite, uma boa semana a todos. Um abraço do vereador Dossim. Palavra do excelentíssimo vereador Dossim e a palavra continua franqueada. Dez minutos no grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Palavra com o excelentíssimo vereador Simval. Dez minutos, vereador. Obrigado. 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 Sr. Presidente, peço permissão para tirar a minha máscara. Quero cumprimentar o senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres colegas vereadores, vereadora doutora Ana Carla, doutor Marcos Flávio, jurídico da casa, irmão Adão, funcionário da casa, a imprensa, o Harilto Damasceno, o Elton Marque, o Isaías, Souza, e todos os ouvintes que estão nos assistindo, meus familiares, o senhor Demetro, sua família, o ciclista José Nunes, vereador Vinícius, ele pediu para que eu o cumprimentasse, que ele está assistindo à sessão de hoje. Então, eu cumprimento todos os que estão nos assistindo. Senhor presidente, eu inicio minha fala nesta noite, como o senhor bem pronunciou, a respeito da Capivara. Ali, está uma negligência muito grande com o meio ambiente ali. É uma vergonha para a prefeitura de Jaraguá estar vendo isso aos olhos de todas as pessoas que passam ali, uma grande parte dos moradores de Jaraguá que passam ali. É a única estrada que tem para ir para a Capivara. Eu estou com foto aqui, senhor presidente. e se temos que tomar providência aqui essa Casa de Leis, a prefeitura tinha que fazer aquela limpeza ali, vereador Ludbio, e pôr uma praca bem legível ali. Um minuto, um minuto, vereador. Sim, vereador. Pode. Vereador, muito louvável a sua cobrança, sua e do presidente Visado. Nós, como os radialistas, sempre recebemos isso na rádio. Eu falei com o Nilvan, ele fala para mim que não tem problemas colocar o container lá, mas ele tem que falar com o dono da empresa do lixo para buscar isso lá. Mas eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente tinha que entrar nisso também, cobrar, porque a Secretaria de Meio Ambiente, da forma que está aquilo ali, aquilo é uma vergonha, não é, vereador? Para a cidade, todo mundo passa ali, aquilo é ridículo. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem que exigir isso também. Com certeza, vereador. Quando eu fiz o requerimento, participei do requerimento junto com o nosso presidente da casa, eu até falei, em relação ao meio ambiente, que responde à Prefeitura de Jaraguá, à Secretaria de Meio Ambiente, que, ligada à Prefeitura de Jaraguá, tem servidores ali que podem fiscalizar e fazer notificação, se for possível, por até um fiscal ali, até que aqueles moradores se adequam com o local onde é para ser descartado esse lixo. e nós sabemos que não é obrigação da Prefeitura, mas que a Prefeitura não pode ser obiço daquela situação que está acontecendo ali. Aquilo ali vai para os corvos e, assim, é muito grave o que está acontecendo ali naquela situação da Capivara. Eu espero que o prefeito, junto com o secretário, doutora Carlinha, tenha caminhão de carroceria, que ele faça uma limpeza ali e leve aquele lixo lá para o lixão e coloque uma identificação, uma praca ali para onde é que esse lixo poderá ser levado, como o presidente sugeriu aqui, que pudesse pôr um contêiner ali na próxima churrascaria Cometa, para facilitar, porque, se o morador vem até aquele mato ali, que já está fora do setor de chacras, ele pode acabar de chegar na entrada da cidade, mas que seja tomada uma providência em relação à questão da Capivara. O senhor falou, senhor presidente, a respeito daqueles dois quebra-molas, eu não sou engenheiro, não sou engenheiro, mas, no meu entendimento, se ali é uma rótula, para que um quebra-mola? Para que um quebra-mola se ali é uma rótula? Por que que não sinalizou aquela rótula com placas grandes, bem luminosas, bem legíveis? Há uma rótula a 50 metros, a 100 metros, em vez de fazer 300 metros, 200 metros, 100 metros, 50 metros, se um condutor não vê uma praca indicando que tem uma rótula, ele vai ver um quebra-mola? Então, assim, eu quero dizer, no meu entendimento, que eu não sou engenheiro de tráfego, eu sou motorista, eu sei que eu tenho que ver uma rótula, Deus me livre, se eu estiver dirigindo e não ver uma rótula na minha frente, eu posso ser desclassificado como motorista. Agora, um quebra-mola sem a mínima sinalização, com a péssima qualidade, sem o padrão de quebra-mola, eu vejo aquele quebra-mola ali do supermercado Barão, um quebra-mola teve lá uns acontecimentos, mas hoje todo mundo já acostumou que é um quebra-mola, tem uma faixa de pedestre em cima dele, então eu entendo que poderá fazer um novo estudo ali, que se for possível, tire aqueles quebra-mola e faça a sinalização da rótula, com placas grandes, de um lado e do outro, daquela avenida ali, Cristóvão Colombo, então é isso, quando tem reclamação, quando está acontecendo acidente, então tem que procurar sanar esse problema. e sobre a vacina, eu quero parabenizar o secretário doutor Vanderbelo, com toda sua equipe ali da saúde, onde eu tenho sido muito bem atendido, faço parte daquela pasta ali no SAMU de Jaraguá, parabenizo o SAMU, todos os nossos colegas, o vereador Marcos Piaba, que está ali junto com a gente ali, prestando um bom trabalho para a nossa população de Jaraguá, mas como já tinha sido publicado essa questão das lactantes e etc., mas os garis, a gente não sabe qual o critério que está sendo tomado em relação a vacinar os garis da prefeitura, porque às vezes chegou a data dele ser vacinado, mas às vezes ele não foi liberado para ir vacinar e também às vezes não teve a condição de ir para aquela fila enorme que já está lá na Praça do Cigano. Então, assim, que o doutor Wander junto com a equipe ali da vacina possa fazer um protocolo para vacinar os garis da garagem, transporte, eu sei que já terá alguns que já vacinou, mas que façam um cronograma um dia específico para vacinar eles ali, levar a equipe lá, não é, vereador Marcos? Para vacinar ali os funcionários, as lactantes, eu não sei como é o cronograma lá, mas eu tenho certeza que o doutor Wander vai estar olhando isso com bastante atenção. É uma perca grande, senhor presidente, nosso colega lá de Itaguaru, esse trágico acidente, a gente fica triste com isso aí, mas não podemos questionar, a gente questionar uma situação dessa, que Deus possa consolar e confortar os familiares, porque quando a pessoa falece através de acidente, parece que a gente não quer aceitar e conformar, não somente Deus é que pode dar força à família do Júlio de Maia, eu não tinha amizade pessoal com ele, nem conhecia ele direito, mas sei que era um legislativo, um vereador forte, que já ia para o seu quinto mandato, certamente ele faria um trabalho por excelência, porque uma eleição de vereador não é fácil, eu estou no segundo mandato, sei o quanto é difícil você pleite a uma eleição de vereador e ele pelo quinto mandato certamente foi uma pessoa muito boa, dedicada ao trabalho legislativo. Também, senhor presidente, nobres colegas vereadores, foi muito questionado em relação ao carro, ao MOB, que está aqui e já está sendo publicado o leilão que vai ser depois de amanhã, dia 8 de julho, parabenizar o secretário Leirson e todo o jurídico que teve os trâmites desse leilão, então, só temos que parabenizar, apesar que já podia ter resolvido essa questão, muito tempo que esse carro está aí, quem perde o município é onde vai ser direcionada a verba, a escola Maria Catarina, é um trabalho que toda aquela escola angariou valores para ser contemplado, então, eu parabenizo o Leirson e toda a sua equipe que desentravou isso aí, o prefeito, sem mais para hoje, senhor presidente, eu quero dar uma boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e todos os nobres colegas aqui, boa noite. Palavra do excelentíssimo vereador Simval e a palavra continua franqueada aos senhores. Palavra com o excelentíssimo vereador Vinícius Leite, 10 minutos no grande expediente. Obrigado. Boa noite, presidente, cumprimento o senhor, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimentar o vereador Betinho, cumprimento os nobres colegas, cumprimento toda a imprensa, aqui em nome do Harilton, do Anton Marques, do Isaías, Rádio Sucesso, Rádio Cidade, jornal Portal do Vale e todos os ouvintes. Presidente, inicio minha fala aqui, nesse final de semana, nós estivemos participando na categoria de futsal da Copa Goiás, onde, esse final de semana, participamos na categoria sub-9, 11 e 15. E a garotada, que é o nosso futuro, inclusive do Jaraguá Esporte Clube, fez bonito, destacando a categoria sub-15, que, das quatro partidas, venceu três, empatou uma. Então, parabenizo, ali, todos os pais que nos acompanharam, ali, juntamente com o professor Plínio, o professor Ronildo, e todos os atletas, que honraram muito bem a nossa camisa do Jaraguá Esporte Clube, participando da Copa Goiás de futsal. Então, parabéns a todos os atletas. Presidente, também quero falar, como eu falei, esse mês de julho será o mês da comemoração do aniversário da nossa cidade, 285 anos, e nós vamos estar organizando ali, na subsecretaria de esporte, juntamente com a secretaria de educação, o passeio ciclístico, que vai acontecer no dia 18. Esse passeio ciclístico, a inscrição dele será um quilo de alimento, onde a gente vai arrecadar esse alimento e vamos estar repassando para a fundação, para que ela possa fazer a distribuição para as pessoas carentes. Então, eu acho muito importante, o pessoal está com uma expectativa muito grande desse passeio, onde a gente vai fazer um percurso de mais ou menos 50 quilômetros, a gente vai sair ali do lago Passarela da Moda e vamos passar ali pelo sentido Cor Grande, vamos passar ali no caminho de Cora, vamos até a Vila Aparecida, depois a gente vem para, passa ali na GO 070 e voltamos pela Ferrovia. Vai ser um passeio muito bom, muito importante, onde o pessoal vai se divertir e vai comemorar o aniversário da cidade com esse passeio. Então, inicia as comemorações no dia 18 com esse passeio. Então, o pessoal que quiserem fazer sua inscrição é procurar ali na Subsecretaria de Esporte, na JK Bicicletas, na Central Bicicletas e também no Rancho do Cowboy. Então, as pessoas interessadas podem estar fazendo sua inscrição, basta só colocar seu nome e levar um quilo de alimento. Também vamos estar organizando, no dia 31, a primeira corrida em comemoração do aniversário da cidade. A partir de amanhã vai abrir as inscrições, uma corrida de cinco quilômetros, onde nós vamos sair aqui do Rosário, vamos percorrer toda a avenida, vamos até ali no Poço do Pedro, passando ali na Porta da Seneago e vamos subir ali no Marcos, passando a JK e desceu a Paulo Alves e voltamos para a Igreja do Rosário. Esse vai ser o percurso. O pessoal já está treinando, é uma empolgação muito grande, é um evento que pouco acontece na nossa cidade e que o prefeito está dando oportunidade de a gente estar ajudando a organizar. Então, parabenizo o prefeito por esses eventos, por essas ações no esporte. e, finalizando a comemoração, também vamos ter uma corrida, que é uma etapa do Campeonato Goiano de mountain bike, uma etapa muito importante e o pessoal conseguiu trazer para a nossa cidade. Eu tenho certeza que nós vamos ter o apoio dessa casa, não é, presidente? A gente já esteve reunido, já viemos conversando e o presidente se prontificou. Eu tenho certeza que o presidente vai estar repassando o momento oportuno a todos os vereadores para a gente poder ter esse apoio dessa casa. Então, agradeço, presidente, por esse apoio, tenho certeza que vai ser de grande valia e vai movimentar muito a nossa cidade com esse evento. Só lembrando que vamos ter todos os devidos cuidados, todos os eventos que nós fomos estar organizando, vamos ter os devidos cuidados, sabemos que a pandemia não acabou, mas vamos ter os cuidados, vamos ter os protocolos, tanto a corrida de rua, tanto o passeio, como essa corrida de mountain bike. Então, só parabenizo o prefeito Paulo Vitor por estar, nós sabemos que não vamos ter pecuário, não vamos ter festas, mas vai movimentar a cidade com esses eventos esportivos, não é, Marcos? Então, isso é importante, a gente parabeniza ele. Pegando um pouquinho do gancho da fala do Docinho, sobre a auditoria, Docinho, concordo plenamente com você, meu companheiro, que a gente não vamos concordar com coisa errada, mas vamos aguardar para esses esclarecimentos, para a gente poder estar pronunciando e cobrando das pessoas, até trazer essas pessoas aqui para estar dando esclarecimento para nós. Então, nós estamos aguardando. Então, fica aqui, um abraço do vereador Vinícius Leite, até a próxima. fala do excelentíssimo vereador Vinícius Leite e a palavra continua franqueada. Os dez minutos tratar de assuntos de interesse público e a palavra está franqueada para a excelentíssima vereadora Divina Velar. do vereador Vinícius Leite Quero cumprimentar o presidente, Odair, e assim eu cumprimento toda a mesa diretora. Quero cumprimentar meu nobre colega, vereador Coró, e assim eu cumprimento os demais colegas. Quero cumprimentar a imprensa escrita, falada, através do Harilto, Elton Marques, Isaías e os demais. Cumprimentar o nosso funcionário Adão, o Marcos, e assim eu quero cumprimentar todos os funcionários da casa, e dizer aos nossos colegas que hoje a nossa agenda foi muito positiva, senhor presidente. Agradecer ao senhor também, presidente, por ter nos disponibilizado o carro, agradecer ao Marcilei por ter nos levado, graças a Deus foi uma viagem abençoada, nobre colega Ana Carla, nossa vereadora, que Deus nos levou em paz e nos trouxe em paz, e nós tivemos uma agenda muito positiva. Sabendo das políticas públicas de proteção e representatividade feminina que precisam ser ampliadas, nós, como vereadoras de Jaraguá, eu e a minha nobre colega Carla, nós, sabendo disso, fomos buscar um apoio através da Câmara Federal com a nossa deputada Tereza Nemau. E nós tivemos o apoio e fomos recebidos pelo nosso deputado José Nelto, que nos recebeu com imenso carinho, e demonstrou também esse carinho por Jaraguá, o quanto nós temos visto as emendas e o apoio e todo o auxílio que ele tem dado à nossa cidade. Então, foi assim, recebidas com muito carinho, com muito apoio, e tivemos grandes conhecimentos através da política pública, que é essa proteção aos direitos da mulher. Precisamos estar presentes nesse combate à violência doméstica e ao feminicídio. E, sabendo disso, nós fomos buscar esse apoio à nossa deputada Tereza Nemau. E tivemos, assim, um conhecimento, voltamos de lá cheio de expectativas, senhor presidente, nobres colegas, e cheio, assim, de sonhos e de... com esperanças de coisas novas, e sendo já implantada pela nossa querida colega Carlinha, já a Procuradoria da Mulher na Câmara de Jaraguá, nós temos certeza que vai ser desenvolvido um grande trabalho em defesa à agressão doméstica à mulher. E, com isso, eu tenho certeza que nós vamos estar aí contando com o apoio dos nobres colegas que fazem parte dessa casa e que, com certeza, vai ser um grande trabalho. Que, devido a essa grande pandemia, nós, ao invés de nós vermos que fechados dentro de casa, não podendo ter aglomeração, essa violência fez, foi aumentar. Eu acho que, devido a você estar ali fechado, não tendo muito o que fazer, o aumento foi imenso, e nós devemos ter total cuidado e olhar isso com muito carinho. E é através desse trabalho, junto com todos os colegas aqui da Câmara, que nós vamos estar tendo esse respaldo, com certeza. Quero também estar aqui agradecendo agradecendo a todos os colegas, agradecendo aqui ao prefeito Paulo Vitor por esse trabalho que ele tem feito à limpeza da cidade, o mutirão que foi terminado, ao Nilvan, à empresa Pinheiro, que também participou desse trabalho. Está aqui parabenizando ao nosso colega Gaspar pelo seu trabalho. Sábado foi finalizado com um churrasco, com um grande almoço lá na garagem, onde nós tivemos o prazer de participar com essa confraternização, e vimos o quanto a nossa cidade, através desse mutirão, ela está limpa, ela está mais bonita e ela está bem cuidada. Quero também aqui aproveitar um gancho dos colegas sobre essa vacina das lactantes, pedir e reforçar esse pedido aqui do requerimento da Carlinha com o doutor Wander, através lá da Secretaria da Saúde, que ele possa olhar isso com carinho e com toda a atenção às nossas gestantes, às nossas grávidas que estão aí amamentando, que através dessa vacina ela vai estar passando a imunidade para o seu filho que está amamentando. Então, eu peço aí com um gancho com esse requerimento e que ele olhe isso com carinho e que olhe reforçando a esse pedido. E, no mais, eu quero só agradecer a Deus, agradecer a essa oportunidade por estar aqui, agradecer a todos os colegas e agradecer aos ouvintes que estão aí participando, nos ouvindo, nos assistindo, deixar um abraço da vereadora Divina Velar e falar que nós estamos aqui, pode contar conosco, com o nosso apoio, contar com... A senhora me concede uma parte, vereadora? Pois não. Antes da senhora encerrar, vou usar uma parte do tempo da senhora, que o meu já está vencido, parabenizar a senhora, vereadora Divina Velar e a vereadora Ana Carla, pela viagem à Brasília. Hoje é muito bom ver um vereador da nossa cidade indo até Brasília, indo até Goiânia, em busca de benefícios para a nossa cidade. Parabéns. Quem tem a ganhar isso é só a população jaragoense. Obrigada, vereador. Com certeza, o que nós queremos é isso, é estar mostrando o nosso trabalho, estar buscando, e, com certeza, nós sabemos que hoje essa viagem vai ter frutos e vai ter coisas boas para a nossa cidade, para as mulheres de Jaraguá e para toda a população. Eu agradeço o espaço, quero deixar aqui o meu abraço a toda a população que está nos ouvindo, a parte da zona rural e é o abraço da vereadora Divina Velar. Palavra da excelentíssima vereadora Divina Velar e a palavra continua franqueada. Dez minutos. Pela ordem, presidente. Palavra com o excelentíssimo vereador Alcione. Presidente, se você se alinhasse me permitiu, eu queria usar a tribuna daqui mesmo. Quero cumprimentar a mesa diretora em nome do presidente Odair de Avisado, em nome do vereador Dossinger, cumprimentar todos os vereadores desta casa, e em nome da imprensa, Harilton, Elton Marques, Isaías, quero cumprimentar toda a imprensa que está divulgando nosso trabalho desta noite. Em nome do Adão, quero cumprimentar todos os funcionários desta casa. Senhor presidente, eu quero aqui dar início às minhas falas, falando a respeito, iniciando a respeito daquilo quebra-mola, que eu achei uma coisa muito... É sem lógica. Igual o vereador Simval falou, que ele não é nenhum técnico da área, mas a primeira vez que eu passei lá, eu até dei uma meia peitada nele, com um pouquinho de força também, para a gente ficar mais esperto. Eu pensei, mas tem tantos lugares que às vezes precisava de colocar um quebra-mola e não põe. Acho que podia ter salientado mais uma, demarcar mais, para salientar mais, para o pessoal ver que ali tem uma rotatória, que precisa de ter um respeito. Eu acho que foi inútil aquele quebra-mola ali, aqueles dois quebra-mola. Sim, a gente tem o nosso lado, cada um tem um pensamento, mas eu acho que não foi acertado. E da qual, Vossa Excelência falou aí, eu tenho já uns três meses ou mais, fizemos um requerimento aqui, foi aprovado por esta Casa de Lei, para um quebra-mola ali no Dema da Mata, perto do supermercado Araújo. Ali é um lugar que vem sempre trazendo, acontecendo acidentes, pessoais pegando racha, de moto principalmente. Então, queria que o secretário, junto com o Nilvan, olhasse aquilo ali e colocasse aquele quebra-mola ali no Dema da Mata, que são dois que eu pedi, que é um mais embaixo e outro mais em cima. Então, tem muitas coisas que às vezes podem evitar, alguma falatória, alguns desgastes, igual pessoas que entram em contato com a gente, cobrando, pedindo, e acontecendo até acidentes. E também a respeito do lixo do capivara, eu ouvi, parece que uma entrevista da rádio do Dbil, parece, do secretário falar que ali o município não tem nada a ver com aquele lixo. Eu não sei se é obrigação realmente do município, da prefeitura, mas eu acho que tem que procurar um meio legal para que tire aqueles lixos, para que possa trabalhar junto com aquela população, porque são pessoas humanas, as pessoas que não têm, às vezes, muitos não têm o local apropriado para depositar aqueles lixos. Então, eu queria até entrar junto com vossas excelências e pedir ao prefeito, que o prefeito Paulo Vítio sempre tem feito, está fazendo um trabalho excelente, a gente não pode negar isso. Então, ele podia olhar isso com mais clareza, coisa simples. Ali do Dbil, na fazenda, saindo para o Gingibral, antes tinha um problema de lixão ali, um problema seríssimo, da qual, na cabeceira da água da minha irmã e da sua vó, vó da sua esposa, que vai água para lá. Então, nós limpamos lá tudo, colocamos praca, mas, infelizmente, agora ficou um tempo bom parado. Agora, de um tempinho para cá, parece que eles quebraram aquelas pracas lá tudinho e estão voltando a jogar de novo. Então, ali tem povo, população ali, que está até falando de ir no Ministério Público, porque é uma coisa séria, que é cabeceira de água. As pessoas precisam também de ter um respeito em relação a isso. Então, são coisas que o prefeito, junto com o secretário, pode olhar. É igual esse da Capivara, que é chacras aqui pertinho de Jaraguá, quase dentro de Jaraguá. Então, precisa de ser olhado isso aí. A questão da auditoria. Eu também, comum com as falas do vereador Dossim, e não me sinto responsável, só porque eu era vereador da gestão anterior, não. Eu me sinto, às vezes, até vergonhoso com o que estão falando, mas nós queríamos cobrar do prefeito Paulo Vitor que tragam a realidade, que a verdade seja dita, seja vinda à tona, porque aquilo que passar para nós, nós estamos prontos para também trabalhar, e votar da forma que for necessário. E eu também aqui queria falar a respeito também, pedi à vereadora Ana Carla, que é a líder do nosso prefeito, que esses dias eu fui procurado por várias pessoas, vários cidadãos jaraguenses, a respeito do ITBI, que parece que subiram muito o valor dos imóveis, inclusive de Artulândia, eu quero deixar mais salientado aqui de Artulândia, Artulândia, o lote lá no loteamento do Rio do Peixe, setor Rio do Peixe, são vendidos lá por 8, 10 mil máximo, eles estão cobrando o ITBI deles de 20 mil reais, Ana Carla. E eu queria que Vossa Excelência olhasse, procurasse saber, porque eu acho que o ITBI tem que... O senhor está falando ITBI ou IPTU? IPTU, não é? É a avaliação, é a ITBI. Mas é do IPTU ou do ITBI? É a ITBI. Certo. Porque lá não está tendo transferência de lote, está cobrando o IPTU, não é? Isso. ITBI. Então é avaliação do imóvel, não é? Aí, vereadora, eu procurei ao Ricardo, o Ricardo falou que não, que não tinha como, mas eu acho, assim, pelo meu ver, eu acho que isso tinha que passar pela Câmara para ser aprovado primeiro, não tenho certeza. Queria que Vossa Excelência olhasse para nós e trazesse um detalhe para nós, tá, vereadora? Me concede uma parte? Sim, vereadora. Quando se trata de avaliação de imóvel, o que precisa prevalecer é o valor do negócio, né? Então, caso haja algum tipo de situação nesse sentido e o cidadão sinta na situação de seus interesses feridos, por exemplo, no caso que o senhor mencionou, parece-me que a negociação de um lote ali é de R$ 8 mil e a avaliação está em R$ 20 mil, é isso que eu entendi? Sim. Sim. Eu vou me reunir com o prefeito e também com o chefe da arrecadação, né, para que a gente possa observar isso, é muito salutar, importante, é uma situação que a gente precisa realmente observar, tá? Tem a minha palavra, vou verificar e dou um retorno. Eu agradeço, vereadora, e não só de lá, vereadora, mas foi contestado no município todo, tá? Que houve uma alta muito grande em relação disso aí, né? Então, coisas que às vezes venham prejudicar a gestão do prefeito, às vezes, muitos estão fazendo isso pensando numa melhoria, mas pode prejudicar a gestão do prefeito, né? Então, eu queria que V. Exª, igual prometeu de olhar, trouxesse para nós um respaldo a respeito disso aqui. E são essas minhas falas, quero agradecer a toda a população que nos ouviu. Palavra do excelentíssimo vereador Alcion, agora a palavra franqueada para o excelentíssimo vereador, o Erlon Coró, 10 minutos, assuntos de interesse público. Senhor presidente, deixa eu te pedir a permissão para falar daqui mesmo? Tá bom? Obrigado. Gente, quero aqui cumprimentar a todos, a imprensa, a escrita e falada, todos os novos vereadores, na pessoa do nosso presidente, Odair Davizado, toda a população de Araguá. Senhor presidente, eu nem ia falar hoje, mas teve uns tops que me alertou, um desses, até a questão do vereador Alcion, a questão de TBI, essas coisas, tudo isso aí tem que obedecer, tem uma tabela, eu sei que era quatro, aí teve uma mudança para três, tudo, então a tabela ser obedecida, desconto, eu sei que até na época foi até investigado pelo Ministério Público, essas cobranças, até é bom a doutora Ana Carla ela saber certinho para passar para nós, para não ter nenhuma dúvida sobre isso. Essa máscara sufoca a gente. Outra coisa, senhor presidente, levantado pela vossa excelência, é a questão do quebra-mola, até no dia que fez ele não tinha pintado, eu já passei pela secretaria, é uma secretaria pesada, tem de correr atrás de tudo, mas tudo ali tem que ver a medida certa, os parâmetros certos, eu concordo com a indignação de vossa excelência e demais vereadores que usaram a palavra sobre isso, mas sempre eu contava na secretaria, fui muito cobrado, até eu usei a mesma palavra do vereador Simval, uma rotatória, é complicado, até eu perguntei o nome para o vereador do Silvio, não sei o nome, tem um que é um silenciador que usa muito na BR, que é tipo uma... Como? Sonorizador, isso, porque ele é o alerta, é o alerta que possa ter alguma coisa à frente, eu acho que o ideal para aquilo ali é esse tipo de trabalho, mas pode ter certeza com a cobrança de vossa excelência do presidente da casa e de todos os vereadores, isso aí vai ser sanado o mais rápido possível. Outra coisa, quero agradecer o governo do estado de Goiás, também a secretaria de saúde, também todos os vereadores, o Marco Piaba que também levou a nossa mensagem, conseguimos aí vacinar aí os radialistas, a imprensa da cidade. Parabéns a todos vocês, vocês também que são linha de frente, uma briga nossa, uma briga de todos os vereadores, fica aí nosso abraço e a força de vontade mais ainda dedicada para vocês, igual vocês são mesmo, em cima da notícia, entendeu? para trazer para a nossa população. e eu tenho certeza que o requerimento da vereadora doutora Ana Carla e do vereador Simbal também vai ser atendido. E quero parabenizar o secretário Nilvan, que não é fácil uma pasta daquela e no tempo aí de seis meses, mesmo assim, o mutirão não vai parar, não vai parar porque a cidade não para e o povo de Jaraguá acorda cedo e pode ter certeza que o andamento da secretaria, o tampa-buraco é uma coisa que não para aquela secretaria, que ela é o coração, eu sempre falei, ela é a cabeça, coração, perna, braço, eu falo que ela não para porque começa junto aí no dia a dia que o rádio já está ligado, não é, vereador do Dibio? É a cobrança, é as demandas e pode ter certeza absoluta que o trabalho não vai parar. Pelo que eu tenho conversado muito com ele por telefone e ele falou que o treino é fácil mesmo, mas se Deus quiser vai manter aí, do jeito que o prefeito está mantendo essa ajuda a ele para manter uma secretaria daquela de pé e eu tenho certeza que o Nilvan é uma pessoa dedicada, menino, sabe, esperto, vai conseguir sair muito bem igual está saindo. E outra coisa, senhor presidente, nobres colegas, de acordo a fala do vereador Dud Bil, do vereador Docinho e de demais, questão de auditoria, tivemos uma reunião com o ex-prefeito, eu, Docinho, Alcion, também nós não vamos fugir dos nossos compromissos. O que estiver errado tem que pagar, o que estiver certo, é certo, o que estiver errado tem que corrigir, tem que, sabe, pagar pelos erros. nós fomos eleitos, foi para isso, para fiscalizar, e vamos continuar do mesmo jeitinho. Como que nós possamos aí fazer alguma coisa, nós podemos fazer alguma coisa, sabe, ilegal? Não tem como, igual colocou a doutora Ana Carla, isso nem a Câmara, entendeu? Agora, se for para o Ministério Público, o Ministério Público convocar a Câmara para fazer as suas análises finais, onde é que tem o direito da defesa, eu acho que nós estamos, o senhor está no caminho certo, senhor presidente, nós não podemos atropelar os poderes, nós não podemos atropelar os poderes, nós temos aqui um jurista, um jurista dentro da casa, ele sabe como conduzir, nós temos aqui uma vereadora, também sabe como conduzir isso, e pode ter certeza, eu estou junto com vocês, junto com, porque nós somos de oposição, nós vamos cobrir algum erro, não é não, vereador Docinho? nós estamos aqui para a gente ver o esclarecimento, e pode ter certeza que vai ter o nosso apoio, tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Palavra do excelentíssimo vereador Erlon Coró, e a palavra continua franqueada aos senhores que ainda não fizeram uso da palavra, no grande expediente. A palavra continua franqueada, no grande expediente, 10 minutos, não havendo ninguém que queira fazer o uso das palavras, agora trataremos das matérias que constam na ordem do dia, portanto, solicito ao primeiro secretário, Marcos Piaba, que faça a leitura das mesmas. Ordens do dia, matérias em votação, do executivo, projeto de lei número 03, barra 21, do executivo, expõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e das outras providências. Coloquem em discussão a matéria apresentada e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, caso contrário, manifeste-se de pé. prosseguem, excelência, aprovado-se por unanimidade. Projeto de lei número 019, barra 21, do executivo, cria o sistema 1 de assistência social sua do município de Araguaia e das outras providências. Coloquem em discussão a matéria apresentada e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, caso contrário, manifeste-se de pé. aprovado por unanimidade. Prossiga, excelência. Legislativo, projeto de lei número 006, barra 21, do legislativo, autor, vereador Betim, dispõe sobre autorização para receber em doação terminal rodoviário de passageiros e das outras providências. Projeto de lei número 006, barra 21, coloquem em discussão a matéria apresentada e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, caso contrário, manifeste-se de pé. Aprovado por unanimidade. Prossiga, excelência. Projeto de lei número 007, barra 21, legislativo, autor, vereador Vinícius Leite, reconhece o município de Jeraguá como a capital do ciclista e institui em âmbito municipal o dia do ciclista e das outras providências. Projeto de lei número 007, barra 21, coloquem em discussão a matéria apresentada e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, caso contrário, manifeste-se de pé. aprovado por unanimidade dos presentes. Prossiga, excelência. Requerimento número 091, barra 21, do legislativo, vereador Luiz Macaúba, requer que seja convidado o ex-presidente do Jeraguá Esporte Clube, Jack, senhor Miller Meira de Oliveira Brito, para prestar esclarecimento acerca da prestação de conta dos recursos públicos repassados pelo município de Jeraguá no período do seu mandato. Requerimento número 091, barra 21, coloquem em discussão a matéria apresentada e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, caso contrário, manifeste-se de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Prossiga, excelência. Requerimento número 092, barra 21, do legislativo, vereador Betim, requer estudo de engenharia para instalação de ondulações transversais, lombadas físicas na rua das Camélias com a rua das Begônias localizado no Jardim Anedite. Requerimento número 092, barra 21, coloquem em discussão a matéria apresentada e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, caso contrário, manifeste-se de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Prossiga, excelência. Requerimento número 093, barra 21, do legislativo, vereador Anderson Dossin, requer a doação de providências voltadas para a urgência de manutenção de iluminação pública, pois muitas luzes instaladas nos portos da rede elétrica, por defeito, ficam ligadas, acesas, 24 horas, dia e noite, causando assim prejuízo aos cofres públicos, além de colaborar com o consumo inadequado de energia elétrica na pior crise hídrica brasileira dos últimos 90 anos. Requerimento número 093, barra 21, coloquem em discussão a matéria apresentada e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, caso contrário, manifeste-se de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Prossiga, excelência. Moção de aplauso, vereador Betim, ao jovem Daniel Teixeira. Moção de aplauso. Coloquem em discussão a matéria apresentada e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, caso contrário, manifeste-se de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Prossiga, excelência. Moção de aplauso, vereador Betim, ao vice-prefeito, atual secretário municipal de finanças, senhor Leomar Bardi Cardoso da Silva. Moção de aplauso. Coloquem em discussão a matéria apresentada e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, caso contrário, manifeste-se de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Prossiga, excelência. Essas são as ordens do dia, seu presidente. Então, agora, senhores vereadores, entraremos nos assuntos pessoais. E cada um dos senhores e senhoras tem três minutos para tratar de assuntos pessoais. Palavra com o excelentíssimo vereador Marcos Piaba. Três minutos. Seu presidente, eu não poderia deixar de passar aqui, deixar meus parabéns à equipe da saúde. Eu seria, não quero falar o nome de ninguém, vou falar o nome da pessoa do Vanderbello, eu parabenizo toda a equipe de saúde que está desempenhando um trabalho de excelência no nosso município. Todos estão acompanhando e estão vendo o trabalho que está sendo feito e quero agradecer a eles por estar cuidando tão bem do nosso município, da saúde do nosso município. Quero também parabenizar o secretário Nilvan, deixar meus parabéns, a toda a equipe do Nilvan, da Pinheiro, que faz a limpeza urbana do nosso município e terminou o mutirão e deixou todos resgatando a limpeza. A cidade nossa hoje está bonita e aconchegante, como sempre deve ser. Muito obrigado, seu presidente. Um abraço a todos. E a palavra continua franqueada. Três minutos, assuntos pessoais. A palavra está franqueada. Não havendo ninguém que queira fazer o uso da palavra nos momentos de assuntos pessoais, peço agora ao excelentíssimo vereador, primeiro secretário dessa casa, que faça a chamada dos senhores. A lista das presenças. Vereador Adair. Presente. Eduardo Carvalho. Presente. Marcos Santos. Maria Divina. Presente. Eliezer Gonçalves. Presente. Ana Carla Matias. Alcião Gonçalves. Presente. Anderson Camargo. Presente. Gilberto Bonfim Anastasio. É a Tanasa. Luiz Carpe Pereira Macaúba. O senhor, ele avisou, né, que não estaria presente por motivo de força maior. Simval Félix. Vinícius Leite. O Aaron Coró. Presente. Não haveram ninguém que queira fazer o uso da palavra. Eu, presidente desta casa, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. e convidando a todos a nobres colegas vereadores para a próxima sessão na próxima terça-feira no mesmo horário nesta casa. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.